Para concluir, companheiros, mais uma vez nós queremos convidar todos os companheiros que estão na luta contra o golpe para a Conferência Nacional Aberta, que o PCO, juntamente com os comitês de luta contra o golpe, estão organizando. Nós estamos chamando todos os companheiros, nós vamos iniciar já conferências municipais para preparar essa conferência. Essa semana todos os materiais da conferência já devem estar prontos para fazer a convocação. Então, nós reiteramos aqui o chamado, reforçando a ideia de que é preciso aglutinar o setor mais ativo, mais combativo do movimento de luta contra o golpe para uma séria discussão política diante dos acontecimentos que se desenvolvem no Brasil com extraordinária rapidez. E essa rapidez é um sinal do avanço da situação no sentido revolucionário. Isso é uma questão muito importante e exige uma reflexão profunda de todos os setores que estão envolvidos para que a gente tenha uma ação unificada, enérgica e efetiva na luta contra o golpe. Obrigado. 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 Obrigado.